É branco, verde e vermelho, as cores do meu coração Salgueiro, atleta, o clube, é o tricolor do céu Salve o América Campeão do centro Da união de sete letras mágicas Em a cruz, Santa Cruz Junta mais essa vitória Esporto eternamente e estarei O negro e o negro são as cores que abrem É branco, verde e vermelho, as cores do meu coração